Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo aí o desafio do personagem da semana, né? Jogando na GF. Então já vai esquecer de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos pra vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxer aqui no canal, ok? Então sem mais delongas, vamos lá. Partiu! Nosso personagem da semana aí, né? Kung Jin, tirador. Um dos melhores ouros que a gente poderia ter no jogo. Brincadeira. Mas já até fechei uma vez o desafio dele aí de tão bom que ele é, né? Então vamos lá pra GF. Eu separei um time aqui pra vocês. Deixei o Kung Jin, Triborg e Tremor, tá? Vou mostrar os equipamentos que eu coloquei neles. Ele tá com manto, força de blaze ali e uma capa de bloqueio. O Syrax tá assim e o Tremor dessa forma, tá? Uma gameplay bem tranquila. Não é um personagem bom, mas também é um personagem excelente, entendeu? Tá ali no meio termo pra ruim. A flecha de finalização do finalizador de combo causa efeito único. Ou dreno de vida, ou atordoamento, ou fogo. Então a gente vai sempre estar jogando com ele aí, tentar levar todas as lutas só com ele. E ver o que vai acontecer aí nessa dinâmica dessa partida, ok? Então vamos lá. Sem mais delongas. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo. A gente chegou aí na marca dos 170 inscritos. Tá ajudando a gente demais aí o apoio de vocês. Então continuem nos ajudando pra gente chegar aí até os mil final do ano, ok? Vamos lá, partiu. Vamos ver se ele vai finalizar e vai aplicar algum DCT. Deu vampirismo. Vampirismo de novo. Boa. Agora deu atordoamento. É. Ele não é muito lento, mas... Não é um personagem que tu para... Pô, vou usar em torre. Vai me ajudar demais. Não vai. Entendeu? Independente de outros bons ouros. Agora deu fogo. De outros bons ouros que nós temos aí no jogo. Dá o Shanksun clássico que entrou agora recentemente. É muito mais interessante. O Baraka também. Muito mais interessante do que ele. Mas... Tá aí, né? É um personagem de ouro desafio. E a gente, como sempre, vai trazer eu e eles aí pra vocês. E agora, olha que maravilha. Dois diamantes e um deles no X. E justamente o Cabal. O que vai mais perturbar a gente aí. Devido a passiva dele ali de quando morrer a Jade. Ele entrar me dando Fatal Blow. A não ser que eu mate ele primeiro. Então, vamos lá, né? E se eu atordoar ela, ele também vai reverter pra mim. Então... Não adianta nenhum entrar com o Tremor. Porque o Tremor vai atordoar ela. E o Cabal vai desfazer o atordoamento. O vampirismo. Rui que é aplicar fogo. Na Jade. Vai dar vida pra ela. Então, não vai adiantar muito. Vamos ver. Vou de novo. Vou de novo. Beleza. Ah! ruim que como eu botei ele primeiro eu nem tô usando aí matou eu nem tô usando a o manto que o manto só vale quando olha que o manto só vale quando ele entra para o segundo vamos salvando a lavoura e perder já de cara na segunda luta quase quase deu ruim vou trocar deixar o com o gijinho o segundo é isso ele se a partir dele pula vamos lá para anular a força vital de blaze nem mais pelo menos ele vai entrar em vulnerável porque de novo dois diamantes sonia e o escorpião e aí já são dois do mesmo time guerra fria então já vai ser mais complicado ainda então vamos lá pelo menos usar esse vulnerabilidade para tentar não morrer muito rápido ele já veio com dois especiais não drenou até agora seria interessante o finalizador de como dele drenar cadê o fogo e expulsou poxa sony você matou a game play e aí o o Não tinha nenhum atorbamento, então não adianta nem eu trocar aqui. É um tipo de ouro que não dá para você disputar muito. Até numa simples lutas, tá vendo? Personagens ali razoáveis, mas o Kung Jin não consegue atacar. Viu? Deixa eu ver como é que você conseguiu se sair. Bem melhor. Beleza, o manto ajudou. Beleza. Vou trocar para o Tremor para a Torre do Ar. Beleza. Defende. Defende. Volta. Saiu não. Fiz um com o Hans agora. Ah, deu especial 2. Matou. Vamos trocar aqui. Que pideira foi aquela ali? Teve com os dois personagens. Vamos voltar com ele, vulnerável. Vamos ver se a gente consegue levar o Hans. Atordoou. Ele sempre... Opa, boa. Deu sorte que o manto ajudou. Se não teria morrer. Se sempre na finalidade do combo fosse mais chance de atordoamento, ia ser muito mais útil. Entendeu? Porque você tem aquela... Aquele respiro, né? Para pensar o que você vai fazer. Dar um especial, trocar de personagem. Entendeu? Agora ser aleatório. Ah, a hora a drena. A hora da vampirismo. A hora... A tordoa. Fica sem opção de fazer uma tática. Entendeu? Igual a... Igual, por exemplo... A... A Jack Briggs cosplay ali, ó. Entrar com... A versão que... Vai trazer mais vantagem. Esse tipo de coisa. A tordoa. Boa. Deu para solar. Contra a tordoamento. Que aí deu para dar mais um combo. E já emendando o especial. Defendi. Quase deu ruim. Calma. Precisa de marca da morte ainda. Deu queimadura. Defendi. Ah, estava defendendo. Mas a marca da morte já era. Ah! Éis. Então é isso galera, essa foi a gameplay com o Kung Jin Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Para vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxe aqui no canal Eu estou trazendo duas torres ao mesmo tempo Porque acabou que o conteúdo da retorcida ficou muito extenso Pelo fato de a gente ter trazido toda a torre E ter trazido todas as lutas de chefe E todas as lutas que a gente ganhasse diamantes Então a gente está trazendo duas torres simultaneamente Então tenha um pouquinho de paciência com a gente Porque a ideia é trazer o máximo possível de todos os progressos da torre para vocês Então ajuda a gente aí, dá o like, compartilha com seus amigos Deixe os comentários Posta aí o que vocês ganharam também Para a gente poder estar tendo uma interatividade melhor Muito obrigado a todos, fiquem com Deus Um abraço, galera Fui, até qualquer hora Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti